E as homenagens ao nosso queridíssimo rei Pelé continua pelo mundo afora. Desta vez, o estádio do Pachuca do México terá o trono para o nosso queridíssimo rei Pelé. É aquilo que a gente vem sempre falando. O Edson partiu, o Edson se foi. Mas o Pelé vai continuar no meio do futebol. O Pelé vai ser sempre lembrado no meio do futebol. Desta vez, o Pachuca do México, o estádio Hidalgo, terá a poltrona, terá o trono para o rei Pelé. Sempre vai estar acompanhando o futebol aonde o futebol estiver no mundo inteiro. Porque foi assim que o rei Pelé viveu a sua vida inteira, a sua carreira inteira, principalmente. Por todos os gramados do mundo inteiro. Que maravilha, que beleza. Que as homenagens continuam, continuam em todo o mundo. Fazendo a grande homenagem ao rei Pelé, que foi importante para o mundo inteiro. Principalmente para os brasileiros. Mas principalmente mesmo para os santistas. Que se orgulham que um dia o rei Pelé vestiu a camisa 10 alvinegra da Vila Belmiro. Por isso eu digo, não sou muito a favor, não sou a favor de aposentar a 10. Essa 10 tem que estar no mundo inteiro, para que todos vejam. E quando vê, lembra do nosso eterno rei Pelé. Enquanto isso, o Santos vai trabalhando fora de campo. Jobson rescindiu seu contrato com o Santos. O mesmo, o Guilherme Nunes, que já tinha rescindido, já tinha acertado com o Brasil de Pelotas. E agora, o Jobson, que também rescindiu com o Santos. Vai jogar no Oriente Médio lá. Boa sorte para eles. Que eles tenham muita sorte. E que o Santos vai esvaziando. Esses jogadores que às vezes não tem chance de jogar no Santos. Ou está sem oportunidade e vai deixando o Santos. O mesmo, o Andrei Quintino, que foi emprestado ao Ituano. Um bom negócio para o Santos. O Ituano sempre faz boas partidas, bons campeonatos no Campeonato Paulista. E seria legal para o Quintino, quem sabe aí. Ele que é filho do Ademir Quintino. Quem sabe aí ter sorte aí, de repente, fazer um grande trabalho lá no Ituano. E de repente, depois até voltar para o Santos. Ele que fez um contrato até dia 3 de julho. Foi a matéria que eu vi do GE. Mas, boa sorte para o Quintino. Quem sabe aí ele possa jogar contra o Santos. Não. Contra o Santos, não. Contra o Santos fica fora que é melhor. É melhor. Contra o Santos é melhor. E o John, que está... Saiu uma notícia que ele estava sendo negociado com o Internacional. Sendo vendido. Mas me parece que é empréstimo. Seria um empréstimo do John para o Internacional. Provavelmente, deve essa notícia aí. Está saindo ainda essa semana. Vamos aguardar. O John, que quer deixar o Santos. Ele ainda vê o João Paulo fazendo contrato para mais um ano para frente. Ele está meio desconfiado. Ele quer jogar. Ele também quer jogar. É um excelente goleiro. Eu acredito que o Santos se orgulha também de ter dois goleiros a nível muito alto dentro do elenco. E aí não tem jeito. Um quer jogar. Os dois querem jogar. Um é titular absoluto. E aí o John está querendo espaço para fora. Seja bem feito. Aquilo que seja para ele. Para o Santos. E para o time lá que vai contratar. Que tenha toda a sorte do mundo. Menos contra o Santos. Contra o Santos, se puder levar um peruzinho lá. Nós vamos agradecer. Mas é coisa do futebol. É coisa do futebol. Boa sorte para ele se vier a dar certo. Porque ele quer jogar. Ele quer sair para poder jogar. Então, a gente tem que respeitar também a vontade do atleta. Porque é um ser humano. Ele quer o bem para ele e para a família dele também. Está certo. Enquanto ele sair, o Odair Helma vai acertando o Santos. Vai tentando arrumar o meia. Tão famoso que está no Santos. É meia que está complicado no Santos. Mas, eu acredito que ele vai arrumar. Ele vai arrumar. Não sei se ele vai arrumar um meia. Aqueles meias que o torcedor espera. Aqueles que os torcedores têm costume de ver dentro do Santos. Que perdeu o costume aí. Uns dois, três anos para cá. Ficou meio vazio. Mas vamos arrumar. Vamos arrumar. Eu acredito muito que um Santos bem encaixado. E começar muito bem o campeonato. Tem que começar bem. O Santos tem que iniciar a temporada bem. Se o Santos iniciar uma temporada boa. As conversas são minas. São minas. Agora, se começar tropeçando. Aí vai ficar um pouco difícil. Porque aí começam a falar daqui. E o outro falar dali. E começa a conturbar um pouco o ambiente. Porque querendo ou não, os jogadores veem e ouvem quem fala. Isso aí, não tenho dúvida. Não tem aquele que vai pôr a cabeça no travesseiro e falar que não escuta nada. Ou o que as pessoas falam. Claro que escuta. Principalmente no mundo de hoje. Principalmente no mundo de hoje. Mas, a gente tem que esperar aí que ele consiga dar essa encaixada nesse Santos. E esse Santos largar bem no campeonato. Fazer um grande jogo contra o Mirassol. Se possivelmente uma vitória dentro da Vila Belmiro. Que vai estar cheia. Me parece que os ingressos já estão praticamente esgotados. Que vai ser muito legal a gente ver esse primeiro jogo do Santos. E quem sabe aí o Santos fazer um grande jogo e uma grande vitória. E quem sabe, se puder aí esse famoso meia. Fazer um grande jogo para animar o torcedor santista de uma vez por todas. O Odair Helmer. Que ele diz que detectou muitos problemas na temporada passada. Porque ele acompanhou o Santos. Significa que ele já estava de olho. Que ele achava que ia dar certo alguma coisa no Santos. E ele realmente... É aquilo que ele vem falando. Quando o Santos acelera a jogada e quer resolver o jogo de uma vez só. Isso daí às vezes você tem que trabalhar um pouquinho mais a bola. Talvez pelas características dos jogadores que você tem. De pegar a bola, querer partir para cima. Querer decidir a jogada de qualquer jeito. Talvez isso daí ele vai tentar corrigir. É claro que o jogador que ele tem a confiança e tem que partir para cima. Ele tem que fazer isso daí. Mas às vezes tem aquela bola que você tem que trabalhar mais. Você tem que ter um pouco mais de paciência. Às vezes um toquinho a mais do lado para um companheiro. Talvez ajuda a fazer a grande jogada de um gol. Vamos esperar. Porque já é sábado. Está chegando. Está chegando. E aí está começando surgir uma conversa do Lucas Veríssimo no Santos. Olha, o Santos tem tanto zagueiro. O Santos tem tanto zagueiro. Eu não sei se caberia o Lucas Veríssimo no Santos agora. Olha quem está falando. O Raul. O Raul falando que não cabe o Lucas Veríssimo agora no Santos. Mas o que eu quero dizer é assim. Claro que cabe. A gente sabe que cabe. O que ele já fez no Santos. Mas o que eu quero dizer é assim. Dá tempo para o Lucas Veríssimo jogar no Santos? Dá tempo. Se ele vem por seis meses? Dá tempo. Mas só seis meses? Mas e depois? Vai contratar? Se não for contratar, vai trazer só para encher a boca d'água e mandar embora de novo? Aí não. Aí é complicado. Aí é difícil. Porque a gente queria que viesse para ficar aí três, quatro temporadas, cinco temporadas. Mas se for só para vir seis meses, tirar o espaço de alguém que daqui um ano pode fazer aquilo que ele fez no Santos, aí não. Aí não. Vem seis meses, se recupera, vai embora. Então esse é o meu medo. Simplesmente isso daí. Claro que ele com aquele futebol maravilhoso que ele jogou no Santos, tanto ele como o Luan Pérez. O Luan Pérez que quando chegou no Santos, nossa, ninguém conhecia direito que ninguém queria. Todo mundo sabe. É por isso que às vezes eu acredito nesse time aí. Eu acredito nesse time que vai iniciar sábado aí. Esse elenco. Por quê? Mas tem que começar bem. Porque esses tipos de jogadores, tipo como foi o Luan Pérez, como foi o Lucas Veríssimo, esses jogadores que começaram embaixo no Santos, quem não se lembra o Lucas Veríssimo quando o Dorival Júnior começou por ele, que às vezes ele queria sair jogando e às vezes eu era um que reclamava às vezes, que eu achava ele um bom zagueiro, mas parece que na saída de bola dele parece que ele não estava seguro. Mas o que virou? Então é esse tipo de jogador que a gente tem que acreditar sempre. Porque quando vem esses jogadores que eles têm potencial e eles podem crescer dentro do time, que eu acredito que o Santos hoje pode ter jogadores que vão crescer muito nessa temporada. Porque se a gente pegar, teve poucas mudanças do ano passado para este, e com mais algumas peças que estão chegando, a gente pode ter muita esperança nesse Santos aí para frente. E quem sabe fazer um grande campeonato. E quem sabe levantar um troféuzinho que seria maravilhoso para a torcida do Santos. Mas, como não tem ainda o Santos, amanhã tem a copinha. E amanhã a gente fala um pouco da copinha para os meninos que vão enfrentar amanhã, já praticamente classificado, vai só definir a posição no grupo. E a gente vai torcer mais uma vez para os meninos da Vila Belmiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.